A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, disse nesta quarta-feira no Parlamento que não vai aceitar a minuta do acordo do Brexit elaborado pela Comissão Europeia. O documento propõe uma área comum reguladora entre a Irlanda do Norte e a União Europeia. Durante sessão na Câmara dos Comuns, May disse que a proposta ameaça a integridade constitucional do Reino Unido. Ela acrescentou que nenhum primeiro-ministro poderia concordar com a possibilidade de que a fronteira comercial fosse delimitada pelo Mar da Irlanda, que separa a Irlanda do Norte da Grã-Bretanha. A fronteira entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda é um dos assuntos mais difíceis nas negociações sobre a saída do Reino Unido da União Europeia, porque um retorno às barreiras fronteiriças poderia pôr em perigo o processo de paz norte-irlandês. O governo de May deixou claro que quer que a fronteira entre as duas Irlandas continue sendo invisível. No entanto, os partidos pró-britânicos defendem que, para manter uma união aduaneira entre ambos os territórios, uma fronteira comercial deve ser fixada entre a região e a Grã-Bretanha.